Música O governo do Espírito Santo não para de investir. Dessa vez foi o município de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, que recebeu investimentos na área da segurança e esporte. Nesta sexta-feira, 10 de agosto, uma viatura equipada com computador de bordo e localizador foi entregue. Na área do esporte, foi inaugurado um campo bom de bola no valor de 240 mil reais. Com este, 61 campos bom de bola já foram entregues. Aqui, além de praticar esportes, crianças, adolescentes e adultos também vão poder se divertir. É bom para as crianças do município, que tem bastante criança, para poder estar tendo esse momento de lazer, de diversão, e acaba que tira eles de um caminho errado e traz eles aqui para o futebol. O campo vai ser muito útil também para a gente, do projeto Campeões de Futuro, para a gente poder estar trabalhando com essas crianças aqui. Na ocasião, o governador do estado, Renato Casagrande, também visitou as obras do programa Caminhos do Campo, que liga o distrito de Pedra Menina ao portão do Parque do Caparaó. A estrada, de mais de 9,5 quilômetros, recebeu investimento superior a 5 milhões e 700 mil reais. A obra de acesso ao parque está ficando muito bonita. É uma obra, chega a ser de arte, porque é um calçamento, não é um assalto, é um calçamento que deixa a via mais bonita ainda, de acesso ao parque do Pico da Bandeira, e um parque nacional, é um parque que é muito visitado. As pessoas aqui começam a fazer investimento em restaurante, em área de lazer, em pousada, começam a valorizar cada vez mais essa região. Por isso que nós estamos fazendo um investimento forte e grande nesses diversos municípios do estado, nunca esquecendo os municípios menores, que dependem mais da ajuda do governo. Legenda Adriana Zanotto